As escavações para encontrar os restos mortais de cerca de 30 soldados alemães, executados por combatentes da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, começaram na Quarta-Fara, em Mamac, no departamento de Corrèze, no centro da França. As autoridades locais disseram que tinha sido encontrado uma potencial vala comum após revelações feitas por o ex-combatente da resistência francesa. O Geo-Rata teve essa terra e disse que aqui são anomalias na Terra. E isso pode ser que isso disse que aqui é um grave. E nós experimentamos isso agora. Nós fizemos pesquisas que agora estão em forma de fuga, de exhumação. Nós pesquemos 36 corpos, se referirmos ao testamento, que é o Edmond Réveille, que fala de 47 corpos, mas 11 já foram exhumados à fim dos anos 60. 36 corpos, dont 35 soldados alemães, e 1 pessoa, que será uma mulher, da colaboração. Se bem sucedida, a escavação permitirá que os corpos dos soldados alemães sejam exumados. O Gabinete Nacional de Ex-Combatentes e Vítimas da Guerra, da França, está a liderar a escavação e cooperação com a Autoridade de Sepulturas de Guerra da Alemanha. As escavações devem durar até 27 de agosto.